muito obrigado família kawaii atingi mais de 500 seguidores que alegria não que dificuldade para chegar a 500 seguidores gente falei que da noite podia consegue 12k 24k 30k da noite podia depois de ver para cima foi muito difícil tô publicando publicando mas agora minha vontade é que todos vocês comentem meus vídeos não só curtem divulga não compartilha não comentem também não seja para meter o pau falar mal de mim mas comentem estiver gostando me dê ideia para mim poder criar mais que vocês gostam de saber eu gosto de consertar as coisas consertar prancha consertar secador de cabelo chuveiro tudo que pega eu conserto até microonde eu tava consertando aparelho dá muito trabalho mas muito obrigado meus seguidores amei cheguei aqui mais de 500 seguidores que alegria tô muito feliz muito obrigado aqui onde eu chegar mil em muito obrigado